Está perdiando meu. Eita lá, vou perdiando meu. Eita, bom. Pará, eu não estou mergulhando. É isso aí que eu não estou mergulhando. É isso aí que eu vou sentir. Eu não vou sentir a minha filha. Eu vou sentir o meu. Eu vou sentir o meu. Eu vou sentir o meu. Eu vou swumar. Eu vou sentir a minha filha. Fumar, eu subiu! Tá perdiando meu. e aí vim a u